Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do TRF3? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, energia lá em cima. Olha aí, como estudar matemática para o concurso do TRF3. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Porque, pessoal, ativando aí o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais uma prova real de que o método MPP, ele realmente transforma a vida das pessoas. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Vivi anos convivendo com a mentira que matemática não era para mim. Pô, legal. Já começou, né? É isso aí. Vamos lá. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática. Até que conheci os professores Renato e Marcão. E mudou o meu pensamento e a atitude. Fiz o concurso para gente educador e acertei 7 de 10, me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas. Pô, glória a Deus. Vamos lá. Marcando o meu V da vitória e já estudando para outros concursos. Obrigada, professores Marcão e Renato. Sou muito grata a vocês e ao método MPP. Marília Patrícia. Marília, muito obrigado a você. Sensacional o seu depoimento. E essa prova de agente educador foi uma prova muito complicada. Uma prova muito difícil. Todos os professores aqui do Rio, foi para agente educador aqui, a prefeitura do Rio de Janeiro. Todo mundo ficou aí boquiaberto com essa prova. Porque realmente, para o cargo, o nível da prova vem muito acima. Alunos zerando a prova. E, cara, você acertou, né? 7 questões de 10. Resultado maravilhoso. Resultado sensacional. Parabéns. E isso pode acontecer com você na provinha do TRF3? Pode. Com certeza. Basta você acreditar e fazer por onde. Vamos juntos nessa caminhada. Caneta e papel na mão. Esse é o nosso primeiro aulão de vários. Com certeza. Vamos juntos nessa. Legal? Vou fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão. E vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Para a gente trocar uma ideia, sugestões. Está aqui, ó. Muito fácil. Só você colocar lá. Marcão MPP. E agora, pessoal. Está aqui a nossa primeira questão. São questões de provas atuais da FCC. Essa daí é uma questãozinha que caiu na prova do TRF4. E muitos alunos, né? Deixa eu até voltar aqui, né? Devido à reclamação de muitos alunos com a matemática. Professor, eu não consigo aprender matemática. Matemática não é de Deus. Então, coloquei aqui algumas questões dessa prova. E vou mostrar para você que tem jeito. Basta você acreditar e seguir o método MPP. Legal? Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E simbora. Sem mais delongas. Vamos à nossa primeira questão. Caiu na provinha desse ano. Vamos lá. É um probleminha de equações. É um probleminha. Tem que saber equações do primeiro grau. Isso cai direto nas provas da FCC. Probleminhas com equações do primeiro grau. Então, vamos lá. Alberto, Breno e Carlos têm ao todo 40 figurinhas. Probleminha bem batida. Alberto e Breno têm a mesma quantidade. IPC. Importante pra caramba. Carlos tem a metade da quantidade de figurinhas de Breno. A quantidade de figurinhas que Alberto e Carlos têm juntos é... Então, pessoal. Probleminha típico. Eu tenho que colocar aqui as equações. Vamos lá. Deu o tibum aqui. Deixa eu ver se voltou ao normal a tela. Vamos lá. Então, qual é a parada aqui, pessoal? Passar do português para matemática. Quem faz essa tradução aí é a equação. Então, vamos lá. Vamos transformar tudo isso aí em equações. Ele falou pra gente que o total é quanto? 40. Então, basicão. Alberto mais o Breno mais o Carlos. Isso aí tem que dar quanto? 40. O total de figurinhas do Alberto mais o total do Breno mais o total do Carlos tem que dar 40. Aí ele fala. Qual é a próxima equação? Alberto e Breno têm a mesma quantidade. Lindão. Então, Alberto. A quantidade de Alberto. Figurinhas de Alberto. É igual à quantidade de figurinhas do Breno. Perfeito. Vamos lá. Próxima informação. Carlos. Carlos tem a metade. A metade da quantidade de figurinhas de Breno. Então, Carlos é igual a Breno. A quantidade do Breno sobre 2. Mas vamos lá, pessoal. No momento de emoção, o aluno não consegue raciocinar muito. Ele vai muito no automático. Porque o cara quer resolver a questão e ele não para para pensar um pouquinho. Cabeça de gelo. É mais fácil a gente trabalhar com fração ou sem fração? Com certeza é melhor trabalhar sem a fração. Então, pessoal. A jogada aqui é colocar todo mundo em função do C. Como é que eu vou fazer isso daqui? Presta atenção. Se está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, o que vai acontecer ali? Qual é a conclusão que a gente chega? Que 2C é igual a B. Bom, se 2C é igual a B, é correto dizer que 2C também é igual a A. Por quê, Marcão? Porque A é igual a B. Aí ficou fácil a minha equação. Está aqui. Olha como ficou fácil. Eu não vou usar fração. Olha como vai ficar mais simples. Temos aqui essa equação. A mais B mais C é igual a 40. Não é isso? Agora eu vou substituir o A. Quanto vale o A? O A vale 2C. Quanto vale o B, Marcão? Lindo. Cabeça de gelo. O B vale 2C. Mais o C. Não é isso? Estou colocando tudo em função do C. Fugir da fração e a continha ficou bem simples. Olha aí a solução dos caras para você ver. Os caras vão no automático. Eles usam fração e fazem a continha e tal. Chega no resultado. Só que prova é tempo. Com certeza aqui você vai muito mais rápido. Vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Então 5C é igual a 40. Tudo lindo. C vai ser igual a 40 dividido por 5. Vamos lá. No sapatinho. Sem ficar nervoso. 40 dividido por 5 vai dar 8. Só que ele quer a quantidade de Alberto e Carlos juntos. Então o do Carlos eu já sei. O Alberto está aqui. A quantidade do Alberto é o dobro da do Carlos. Então o Alberto vale quanto? 16. Por que, Marcão? Porque o Alberto, a quantidade de figurinhas do Alberto é o dobro da do Carlos. Então, 2 vezes 8, 16. Correto? Somando aí esses caras. 16 mais 8. Lindo. 24. Vamos lá marcar o V da vitória. Cabarito. Letra C. De churrascão da aprovação. Gostaram da solução? Ah, Marcão, eu usei a fração e achei a mesma coisa. Sim. Com certeza você vai achar. Só que a ideia aqui é passar para você a forma mais fácil. Mais tranquila. Da gente matar a questão. Legal? Simbora aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é sensacional. Método MPP na veia. Você vai querer até tatuar o método MPP. Vai colocar aqui no braço. MPP. Porque essa questão é sensacional. Deixa eu sair aqui para a gente ter espaço. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Um jogo de pôquer, independentemente do valor das fichas, Uma ficha preta equivale a cinco fichas verdes. Uma verde equivale a duas azuis. Uma azul equivale a duas vermelhas. E uma vermelha. Aqui, olha. E uma vermelha. Equivale a cinco brancas. Dessa forma, oito fichas verdes são equivalentes a... Então, pessoal, essa questãozinha das fichas, ela é muito batida em prova. Qual é o bizu? É você jogar valor. E qual é o valor? Vamos lá. Você vai pegar do texto todos os números que eu marquei aqui. E vai multiplicar. A preta equivale cinco fichas verdes. A verde equivale a duas azuis. E a azul equivale a duas vermelhas. E uma vermelha equivale a cinco brancas. Então, Marcão, qual é a sugestão? Qual é o valor que eu vou adotar aqui? Você vai multiplicar. Você vai pegar esses valores e vai multiplicar. Aí vai ficar ali, cinco. É só você multiplicar. O bizu está aí na multiplicação. Cinco vezes dois vezes dois vezes cinco. multiplicando aí esses caras, isso aí vai dar cem. Tá legal? Então, esse é o valor sugerido. Eu vou supor, aí eu vou lá para o início. Não começa com a ficha preta? Eu vou supor que a ficha preta, vou colocar até aqui em cima, que a ficha preta ela vale cem reais. Então, a ideia é essa. É o método do multiplica tudo. Aí você vai pegar todos os valores ali do texto e vai multiplicar. Tá? Então, multiplicando deu cem. Não é isso? Então, qual é o preço? Qual é o valor da ficha preta? Cem reais. Aí eu começo a brincadeira. Ele fala o seguinte para a gente. Olha como a questão vai ficar mais fácil. Pode ser qualquer valor, Marcão? Pode ser qualquer valor. Mas dependendo do valor, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar. Então, esse aqui é o valor ideal. É só você multiplicar tudo. Multiplica tudo que você tem um valor. Então, vamos lá. Agora começa a brincadeira. Olha o que ele está falando ali na questão. Que uma ficha preta equivale a cinco fichas verdes. Aí ficou fácil. Qual é o valor da ficha verde? Se a ficha preta vale cem, eu vou colocar aqui cinco verdes tem que ser igual a cem. Então, a ficha verde ela vai custar quanto? Cem dividido por cinco vai dar vinte. então eu já sei que uma ficha verde aí vai no efeito dominó. Uma ficha verde custa quanto? Vinte. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou seguir ali com a questão. Ele fala que uma verde equivale a duas azuis. Está lá no texto. Uma verde equivale a duas azuis. Opa! moleza. Uma verde vale quanto? Vinte, né? Então, duas azuis tem que ser igual a vinte. Então, uma ficha azul vai ser igual a vinte dividido por dois que vai dar quanto? Dez. Vamos lá. Então, uma ficha azul ela vale quanto? Dez. Perfeito. Aí eu sigo ali o processo, a lógica da questão. agora ele fala que uma azul equivale a duas vermelhas. Uma azul equivale a duas vermelhas. Só que azul vale dez, né? Então, duas vermelhas tem que ser igual a dez. Então, uma vermelha vai ser igual a dez dividido por dois que vai dar quanto? cinco. Então, eu já sei que uma vermelha vale quanto? Cinco pratas. Olha como a questão vai ficando bem tranquila. Agora, olha o que ele está falando ali. Que uma vermelha equivale a cinco brancas. Então, eu vou anotar aqui. Uma vermelha equivale a cinco brancas. Então, cinco brancas tem que ser igual a cinco. Então, a branca ela vale quanto? Um real. Cinco dividido por cinco vai dar um. Aí, pessoal, um abraço. É só você analisar ali agora as opções e marcar a correta. Lembrando, ele está perguntando o seguinte, dessa forma, oito fichas verdes equivale a... Então, vamos lá. Oito fichas verdes. Deixa eu até apagar aqui. Para a gente ter espaço. Oito fichas verdes. Uma verde ela vale quanto? Vinte. Não é isso? Oito fichas verdes. Oito. vezes vinte vai dar quanto? Cento e sessenta. Sim ou não? Oito vezes vinte vai dar cento e sessenta. Então, eu vou analisar aqui. Vamos lá. Eu vou fazendo aqui as continhas. Letra A. Uma preta. Uma preta vale quanto? Cem. Uma preta vale cem. Vou até colocar aqui em cima. para você enxergar melhor. Uma preta vale quanto? Cem. Cinco azuis. Uma preta vale cem. Cinco azuis. Vamos lá. Uma azul vale dez. Então, cinco fichas azuis vale quanto? Cinquenta. duas vermelhas. Uma vermelha vale quanto? Cinco. Duas vermelhas dez. E tudo lindo. Somando aqui os caras, cem mais cinquenta mais dez vai dar quanto? Cento e sessenta. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que oito fichas verdes equivale é uma preta, cinco azuis e duas vermelhas. Gabarito letra A. D. Aprovado no TRF3. Então, pessoal, essa é a técnica do multiplica tudo. Você vai pegar todos os valores e você vai multiplicar. Como é que eu cheguei aqui no cem? Eu peguei o cinco, até aqui novamente. Peguei aqui o cinco. Cinco. Só para você entender. Qual é o valor sugerido, Marcão? Multiplica tudo. Peguei o cinco. Multipliquei por dois. Depois, multipliquei por dois novamente, que está aqui na vermelha. E depois, eu multipliquei por cinco, que seriam as cinco brancas. É o método do multiplica tudo. tudo. Então, falou na questãozinha de fichas, que uma corresponde a tanto das outras e vai seguindo essa lógica, cara, multiplica tudo. Joga um valor. Por quê? Se você não jogar o valor, você vai se arrebentar. Pode jogar essa questão na internet e ver a solução dos caras. Vai demorar mó tempão. você não vai conseguir pegar o raciocínio porque ele vai trabalhando ali com várias frações, uma dentro da outra e com certeza a questão não vai sair. Então, siga o método. Multiplica tudo. Basta você multiplicar. Qual é o valor que eu vou jogar ali, Marcão? Multiplica tudo. O resultado que você obter ali na multiplicação é o valor que você vai jogar. Legal? Então, pessoal, está aí e simbora para a próxima questão. Vamos lá. Questãozinha agora de fração, não poderia faltar aqui na nossa aula. Sempre cai frações nas provas da FCC. Então, vamos lá. Devagarinho e sempre. Olha aí. Os inscritos em um congresso receberam crachás com identificações que começam com a letra A ou B seguidas de três números. O número é menos importante na questão. Do total de inscritos, três sétimos receberam crachás com a letra A. em uma palestra dois quintos dos inscritos receberam crachás com a letra A. Agora ele está falando da palestra. E todos os inscritos que receberam crachás com a letra B também compareceram. havia 260 participantes nessa palestra. O total de inscritos nesse congresso foi... Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a brincadeira. Do total de inscritos, ele fala lá no texto, do total de inscritos, três sétimos receberam crachá A. Então, vou colocar aqui. crachá com a letra A. Três sétimos. Se três sétimos receberam crachá com a letra A, qual é a fração que sobrou para o crachá da letra B? Quatro sétimos. Sim ou não? Tio Marcos, eu tenho muita dificuldade com isso para saber o que sobrou. Beleza. Para você saber o que sobrou, basta você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Simples assim. sete menos três vai dar quatro. Eu já sei que você está abrindo o berreiro aí. Marcão, de onde veio esse quatro? Então, veio daqui. Pego o de baixo e diminuo do de cima. Legal? Então, para o B, crachá B, sobraram ali quatro sétimos. Legal? Vou apagar aqui para ter espaço. Show de bola. Aí, vamos lá, pessoal. O que ele fala na questão? Em uma palestra, dois quintos, aqui, dois quintos, dois inscritos que receberam o crachá compareceram. Então, como é que eu vou descobrir isso daqui? Quantos compareceram do crachá? É só eu pegar aqui dois quintos, né? Dois quintos de quanto? de três sétimos. Isso aí vai dar seis trinta e cinco avos. Sim ou não? Multiplicando ali, vai dar seis trinta e cinco avos. Quantos compareceram à palestra do crachá B? Pô, ele falou que foram todos, né? Então, quatro sétimos. É isso? Todos os inscritos, ó, tá aqui no texto, todos os inscritos que receberam o crachá B também compareceram. Aí, pessoal, um abraço. Total de pessoas que compareceram à reunião. Aí, eu vou somar ali, ó. Seis trinta e cinco avos com quatro sétimos. Aí, qual é a malandragem? Vou te passar um outro bizu aqui. Sempre que um denominador for múltiplo do outro, trabalha com a ideia da fração equivalente. Por quê? Se tá com o mesmo denominador, você não precisa tirar MMC, não precisa tirar nada, você soma direto. Então, qual é a jogada aqui, ó? Vou achar a fração equivalente. Vamos lá. Vou fazer aqui passo a passo. É matemática básica purinha. Ó, cabeça de gelo. Eu quero uma fração equivalente a essa que tenha o denominador quanto? Trinta e cinco. É isso? Opa! Que tenha... Ó, o inimigo agindo aqui, rapaz, na hora de eu passar o bizu pra vocês. Ó. Eu quero encontrar uma fração equivalente a essa que tenha o denominador trinta e cinco. Porque aí eu posso somar direto. Aí, pessoal, gotinhas do saber, ó. Qual é o número que eu multiplico sete pra dar trinta e cinco? Pô, é o cinco. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Só que isso daí você faz mentalmente. Né? Vamos lá. cinco vezes quatro vai dar quanto? Vinte. Então, quatro sétimos equivale a vinte trinta e cinco avos. Aí, pessoal, perfeito. Por quê, ó? Qual é a jogada agora? Essa fração aqui é que eu vou colocar ali pra somar. Por quê? Ela tá com o mesmo denominador. Aí a quantinha fica mais fácil, ó. Vamos lá. total de pessoas que compareceram à palestra, né? Em fração. Vai ser seis trinta e cinco avos mais vinte trinta e cinco avos. Olha como a conta ficou mais fácil. Se tá com o mesmo denominador, eu posso somar direto. Vai dar vinte e seis trinta e cinco avos. Então, vinte e seis trinta e cinco avos dos inscritos compareceram à palestra. Em outras palavras, essa fração, ela tem que ser igual a quanto? A duzentos e sessenta, pessoal. Aí. Método MPP. Apareceu o igual encontra o total. Então, pessoal, utilizando o método MPP, você não usa variável, você não usa o x. Você só vai ali trabalhando com a própria ideia da fração. Então, repete aí na sua casa. Apareceu o igual encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Fazendo esse processo, você já cai na resposta. Ele não está pedindo o total de inscritos. Então, vamos lá. Duzentos e sessenta dividido por vinte e seis. Isso daí vai dar quanto? Dez. Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. dez vezes trinta e cinco vai dar trezentos e cinquenta. Olhando ali as opções, cabarito, letra D de Deus e essa foi a nossa questãozinha de frações. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí. Questãozinha também de prova. Caiu numa provinha da FCC, do TRF4. Vamos lá. em um determinado modelo de automóvel é fabricado nas versões diesel ou gasolina. O modelo a gasolina percorre em média dez quilômetros com um litro. já o modelo a diesel 15 quilômetros com um litro. O preço da gasolina é de quatro e cinquenta o litro. O diesel três e sessenta o litro. se uma pessoa percorre 60 quilômetros por dia em 30 dias há diferença de gasto em reais entre as duas versões. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha de raciocínio matemático mesmo. Né? Tem que saber fazer aqui as continhas. Vamos lá. O que ele falou aqui para a gente, pessoal? Primeiro, eu vou olhar aqui a gasolina. Ó, gasolina. Com um litro de gasolina ele faz dez quilômetros. A pergunta é sessenta quilômetros ele precisa de quanto de gasolina? X. Aí, a gente vai fazer aqui uma regrinha de três. Se um litro ele faz dez, a pergunta é para fazer sessenta ele precisa de quantos litros? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se ele vai percorrer mais, ele vai gastar mais. Então, essa continha ele é direta, né? Multiplica cruzado. Dezx igual a sessenta x igual a sessenta dividido por dez que vai dar seis. Então, para percorrer esses sessenta quilômetros ele gasta seis litros. Beleza? Agora, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo raciocínio só que agora para o diesel. Então, com um litro de diesel ele anda quinze quilômetros. a pergunta é sessenta quilômetros ele precisa de quantos litros de diesel? Não sei. Aí, eu vou multiplicar cruzado. quinze x é igual a sessenta x vai ser igual a sessenta dividido por quinze que vai dar quatro quatro o quê? Litros. Agora, eu vou pegar isso e vou passar para dinheiro porque tem um custo sim ou não? Vamos lá. Está aqui. O litro da gasolina custa quatro e cinquenta. Então, vamos lá. A diferença, né? Eu vou fazer aqui a diferença o gasto dele diariamente. Vamos lá. Gasto por dia. Coloquei aqui gasto por dia. Vamos lá. Gasolina gasolina Vamos lá. Ele consome por dia seis litros de gasolina para percorrer esses sessenta quilômetros. Só que a gasolina custa quatro e cinquenta. Então, para saber o gasto diário dele com a gasolina com a gasolina vai ser seis vezes quatro e cinquenta. Seis vezes quatro e cinquenta seis, quatro e cinquenta vai dar vinte e sete. Ele gasta por dia vinte e sete reais. Agora o diesel. Vamos lá. Vamos lá. Ele consome no diesel. Está aqui. Quatro litros por dia. Só que qual é o preço do litro do diesel? Três e sessenta. Então, vai ser quatro vezes três e sessenta. quatro vezes três e sessenta. Isso aí vai dar catorze reais e quarenta centavos. Então, está aqui o que ele gasta de gasolina por dia e o que ele gasta de diesel por dia. Então, vamos lá. A diferença diária entre esses gastos. Qual seria a diferença diária entre esses gastos? Vamos lá. Vinte e sete menos catorze e quarenta. Isso aí vai dar doze e sessenta. Pô, Marcão, mas não tem isso na resposta. Porque ele quer isso em trinta dias. Então, eu tenho que pegar doze e sessenta e multiplicar por quanto? Por trinta. Doze e sessenta vezes trinta vai dar trezentos e setenta e oito reais. Então, esse é o gasto dele e o gabarito seria a letra C de churrascão da aprovação, né? E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Mas fica aí para a gente trocar uma ideia. Se você chegou até aqui, pessoal, comemore. Parabéns! Você chegou, você cumpriu mais uma etapa. Então, pessoal, acabou o TRF4, já estamos aqui no TRF3. E vai ser uma máxima aqui no nosso canal. Com certeza teremos aqui outros aulões. Mas, como eu sempre falo, o aulão ele é um complemento para o seu estudo. Vamos dizer assim, ele é a cerejinha do bolo ali, aquele complemento. É aquelas questões, aquelas dicas matadoras que com certeza ajudam, mas não é, vamos dizer assim, o mais importante aqui, pessoal, agora sendo sincero para vocês. Se você está nessa, vários alunos, se você não tem a base, você tem dificuldade com a matemática básica, você precisa de um curso teórico. E semana que vem, vamos lançar o nosso curso do TRF3. Você precisa desse curso para você entender essas questões. Porque se você não sabe a matemática básica, pessoal, você não tem como você entender matemática para concurso. Então, nesse curso já vai ter um curso de nivelamento, que é um curso de matemática básica. Colocaremos ali alguns bônus para vocês, alguns bônus, e claro, o curso teórico com foco na FCC. Legal? Para você realmente chegar na hora da prova e acertar esses probleminhas de equações do primeiro grau, probleminhas com frações, aprender todos esses macetes. Pô, Marcão, entendi tudo, mas ficou uma dúvida em fração, ficou uma dúvida em equação. Cara, nesse curso você vai tirar todas as suas dúvidas e vai ficar, com certeza, de cara para o gol. Então, pessoal, é muito simples. Você vai mandar uma mensagem para você, eu vou te explicar aqui rapidamente. Você vai mandar uma mensagem para esse número aqui, está aqui no material, está aqui na descrição do vídeo, você vai mandar uma mensagem para esse número. Qual é a mensagem? Está aqui, quero participar da pré-venda exclusiva do TRF3. Ou seja, pessoal, é uma venda feita pelo WhatsApp. É o Zap Zap, é a nossa venda feita pelo nosso número de WhatsApp, que é esse daí. Você vai mandar essa mensagem, vai entrar lá no nosso cadastro e nas vésperas do aluno de lançamento, vamos mandar um link de venda para você com descontaço ao nome, pré-venda exclusiva. Então, você vai ter um valor diferenciado para comprar esse curso. Legal? Não fique de fora, esse curso está sensacional. você vai aprender porcentagem, regra de três, enfim, vai aprender todos os meandros, todos os macetes que cercam o TRF3. Estou te esperando lá nesse curso. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Legal? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Está aqui, essa mensagem é o que eu defendo e acredito, por isso que eu não tiro ela. Olha aí, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Não tem outra forma a não ser estudando e estudando muito. E a antecipação, pessoal, ela é fundamental nesse concurso de tribunais. Porque matemática realmente pega. Pega e pega muito. Você sabe disso. O Marcão já fiz vários concursos e zerei matemática com vários alunos falando isso comigo. Então, está aí. Manda a mensagem e entra aí para a nossa lista VIP. A nossa lista exclusiva da pré-venda do TRF3. Legal? Um forte abraço e matemática é o que, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.